Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite do Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal do Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de domingo 11 de julho, não, melhor, domingo 12 de julho de 2020, vamos à manchete! Fiocruz detecta novo vírus com potencial pandêmico no Brasil. Luto. O jogador do Goiás morre em acidente de moto. O casal é encontrado morto dentro de carro incendiado em Duque de Caxias, no Grande Rio. Anvisa reforça que o uso de Ivermectina não é recomendado contra a Covid-19. Reforço do Botafogo. Calu já declarou torcida pelo Flamengo no ano passado. Na coluna da Isabelle Benito, o Praça Caxi, obra de revitalização da Praça da Cribeira em São Paulo, custou sabe quanto? 322 mil reais. É, apega! Como ela mesma diz, né? Não é se deterir. E nada, os perras do Pedro. Adriano Imperador volta a usar a aliança depois de chamar a noiva de falsa. Perdi anuncia a mudança no horário do Fla-Flu na próxima quarta-feira. O primeiro jogo das finais ocorre neste domingo às 4 horas da tarde no Maracanã. 422 mil reais. Rita Kadilak diz que entende críticas por ter recebido auxílio emergencial. Mariana Rios perde o bebê. Você foi amado a casa segundo. A atriz sofreu o aborto desconto. E exclusivos da coluna da Fabio Oliveira do João Tia, youtuber Evelyn Hagley abre as portas de sua casa milionária. 522 mil reais. No quadro no WhatsApp, uma notícia que será desmentida. Um, aliás, uma não duas. Um bebê nasceu no Vietnã segurando o Dio. Um bebê nasceu no Vietnã segurando o Dio da mãe. E uma outra notícia que também será desmentida. Se é a verdade que Adolf Hitler teve um crocodilo de estimação chamado Saturno. E no final do jornal, uma piadinha para deixar o seu domingo mais alegre. Ou então, o seu dia mais alegre. Caso o dia não seja o domingo. Sim, porque você pode ver o jornal André Amorim em qualquer hora do dia. Independente de se é do dia X ou dia Y. Então, essas notícias você vai saber logo mais do Jornal André Amorim que já está lá para você. E você? É, você mesmo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara. Dê seu like. Assim você me ajuda a crescer no YouTube. A crescer nas redes sociais. E quem sabe até nos outros meios de comunicação como rádio, televisão. Enfim. E ainda? Ainda não se inscreveu no meu canal? Está marcando bobeira. Inscreva-se no meu canal. É canal André Amorim. É canal André Amorim. Canal André Amorim. É. Lembrando que o meu Amorim é com M de mamãe no final. Tá? Canal André Amorim. Simples assim. É o canal cheio de vídeos até o fim. Tá bom? Ah, e outro detalhe. Já batalou sininho? Já batalou sininho? Blim, 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 blim. Ative o sininho para receber as notificações não só do nosso jornal André Amorim, mas também de meus vídeos aleatórios. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. Fio Cruz detecta novo vírus com potencial pandêmico no Brasil. Paciente infectado é uma mulher de 22 anos. Um caso não de infecção respiratória provocada por uma mutação do vírus influenza A, H1N2, com potencial pandêmico, foi detectado pela Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, na cidade de Ibiporã, no Paraná. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, dia 10, no site oficial da OMS, Organização Mundial da Saúde. O vírus costuma circular em portas e tem potencial para gerar uma nova pandemia. A paciente infectada é uma mulher de 22 anos que trabalha em um matadouro. A jovem precisou de atendimento médico após um quadro respiratório complicado no mês de abril. A Fiocruz foi acionada e confirmou a infecção por A, H1N2. A paciente está curada e o tratamento foi feito em domicílio. Ainda não é possível saber se o vírus pode ser transmitido de pessoa para pessoa, segundo a Fiocruz. Até o momento, 26 casos de influenza A, H1N2, foram registrados em todo o mundo desde 2005, com um total de 3 registros no Brasil. O truque da sombra e do lápis dos olhos. Sim. Agora está tudo bem? Ótimo. Duque de Caxias. Casal é encontrado morto dentro de carro incendiado em Duque de Caxias. Segundo informações de A, H2N2, homem e mulher tenham brigado momentos antes da tragédia. Duque de Caxias. Um homem e uma mulher ainda não identificados foram encontrados mortos na manhã deste sábado, dia 11, dentro de um carro incendiado no bairro de Gramacho. O veículo em chamas estava na Avenida Leonel de Moabrizola, a antiga Avenida Presidente Kennedy, perto da localidade conhecida como Curva da Morte. Policiais Militares, 15º do Atalhão da Polícia Militar em Duque de Caxias, foram acionados para verificar a ocorrência. No local, o fato foi constatado pelos policiais militares, além de ser encontrado um homem e uma mulher já mortos. A ocorrência está em andamento. De acordo com informações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, DHBF, as investigações estão em andamento para apurar circunstâncias da morte de dois corpos encontrados carbonizados em Gramacho. A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para esclarecer o caso. Segundo informações de moradores, o incidente teria ocorrido após uma briga do casal. Eles seriam companheiros. Anvisa reforça que o uso da ivermectina não é recomendado contra a Covid-19. Postagem na internet vem sugerindo que o medicamento tem curado pessoas com a doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, reforçou que o uso de ivermectina não é recomendado para o tratamento de pacientes com o novo plano da vírus, Covid-19. O medicamento antiparasitário não tem eficácia comprovada contra a doença. Nas últimas semanas, postagens em redes sociais vem sugerindo que o uso de ivermectina tem curado pessoas com a Covid-19. No entanto, os conteúdos são enganosos. Em nota publicada em seu site, a Anvisa alerta. Diante das notícias veiculadas sobre medicamentos que contêm ivermectina para o tratamento da Covid-19, a Anvisa esclarece. Inicialmente, é preciso deixar claro que não existem estudos conclusivos que comprovem o uso deste medicamento para o tratamento da Covid-19, bem como não existem estudos que refutem este uso. Até o momento, não existem medicamentos aprovados para a prevenção ou tratamento da Covid-19 no Brasil. Neste sentido, as indicações aprovadas para a ivermectina são aquelas constantes da bula do medicamento. Cabe ressaltar que o uso do medicamento para indicações não previstas na bula é de escolha e responsabilidade do médico prescritor. Estudos recentes mostraram que o medicamento mostrou resultados positivos contra o coronavírus, mas os testes foram feitos in vitro. Em humanos, a dosagem não daria conta de ser efetiva contra a Covid-19. A ivermectina é um medicamento antiparasitário, usado no combate a vermes, parasitas e ácaros. É bastante utilizado no Brasil contra piolhos. Ué, mas o Escabim não faz isso também? Nem o Coel faz isso? Bom, não, eu estou falando porque tem um medicamento que tem um pente, né? Um pente para tirar piolho, essas coisas. Reforço do Botafogo, Calu já declarou torcida pelo Flamengo no ano passado. O jogador Marfinense postou uma foto do cachorro vestindo a camisa do rubro negro. Recém contratado pelo Botafogo, o atacante Marfinense, Salamon Calu, fez uma postagem sobre o Flamengo em 2019. Em dezembro do ano passado, o jogador vestiu uma camisa do rubro negro e seu cachorro, e colocou na legenda Estamos Flamenguista. O alvinegro anunciou a chegada do atleta na última quinta-feira. A publicação de Calu ocorreu no dia 22 de dezembro, um dia após a final do Mundial de Clubes entre Flamengo e Liverpool, vencida pelos britânicos, com um gol de brasileiro, o gol de Roberto Firmino, no segundo tempo inclusive. Na Inglaterra, o Marfinense atuou durante anos no Chelsea, rival dos refs. Calu assinou com o Botafogo até o final de 2021, mas ainda não há previsão de estreia. Eu não tenho uma em salva. Eu acho que a bolsa está muito comprida. Eu não vou pegar na bolsa, porque a gente tem que estar distante. Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu cortar um pouquinho aqui. Até aqui a altura do seu quadro, na parte de cima. Na coluna da Isabel Benito, no jornal O Dia, ou praça cara. Obra de revitalização da Praça Darcy Ribeiro, em Edson Passos, custou 322 mil reais. A placa está lá para quem quiser ver. 322 mil reais. Este é o valor gasto pela Prefeitura de Mesquita, na obra de revitalização da Praça Darcy Ribeiro, em Edson Passos. Isso mesmo. Mais de 300 mil reais em uma praça. É o que todo mundo quer saber. Qual é o intuito? Segundo número 2, a obra começou no mês passado, e até agora, só o chão foi retirado e colocado novo concreto. Tudo bem que a obra tem um prazo de 5 meses para ficar pronta, o que também já é muito tempo. Mas o que mais causou espanto na população foi, para que gastar 300 mil reais em uma obra de praça no meio de uma pandemia? Ninguém é contra a praça. Todo mundo merece mais lazer bonita e arrumada. Mas neste momento seria melhor gastar dinheiro com o que realmente importa, que é a saúde do povo. O polo de atendimento às vítimas da Covid na Avenida União já fechou, porque eles dizem que o número de casos diminuiu. Eu tenho plano de saúde, mas quem não tem? Só pode contar com a clínica da família e a UPA, que não funciona. Mesquita não quer praça reformada, quer saúde de verdade contra o morador Jorge Messias. Realmente fica difícil de entender. Dá uma sensação de dinheiro jogado fora. A coluna procurou a prefeitura de Mesquita, que em nota, informou que o preço da reforma é estimado dentro da tabela EMOP, conforme determinação dos órgãos de administração pública. Informou também que a licitação da obra foi finalizada em fevereiro de 2020, ou seja, antes da pandemia do coronavírus e que no mês passado, um levantamento realizado pelo ministro da República do Rio apontou Mesquita como a cidade mais transparente do estado. Quanto aos povos de vítimas de Covid-19, a prefeitura frisou que o da Vila Olímpica segue funcionando no mesmo esquema de antes, ou seja, diariamente das oito da manhã às oito horas da noite. Muito certo. Na coluna da Fábio Oliveira, Adriano Imperador volta a usar a aliança e depois chamar a noiva de falsa. O jogador e a estudante de medicina Vitória Moreira ainda postaram fotos da mesma comida do almoço deste sábado. O amor perdoa tudo, não é mesmo? Até ser chamada de falsa pelo ex-noivo publicamente e parece que foi isso que aconteceu entre Vitória Moreira e Adriano Imperador. O ex-jogador de futebol voltou a usar a aliança no dedo e fotos de uma refeição do almoço deste sábado, dia 11, publicadas nos dois perfis do Instagram, dão sinais de que o casal voltou a ficar numa boa. Adriano havia terminado o romance com a fritura médica dez dias depois de anunciar o noivado no final de junho. Olha gente, a pessoa que eu estava é muito falsa. Aí depois eu estou errado, mas vou seguir minha vida como sempre. Publicou o ex-atacante Rubro Negro na época. Em outra publicação, o crack usou as redes sociais para anunciar seus novos taxos de relacionamento. Ex-solteiro, na pista para negócio, Habib escreveu o ex-jogador. Luto. O jogador do Goiás morre em acidente de moto. O lobby lamentou o ocorrido nas redes sociais e desejou força à família e amigos. Goiânia e Goiás. Jogador das categorias de base de Goiás, o atleta Igor Soares, Igor com H, né, Soares de 16 anos, morreu em um acidente neste sábado. O jovem pilotava uma moto quando colidiu com um Porsche na GO 040. Igor esteve no clube esmeraldino desde 2018 e atuava pelo time sub-17 da equipe. Foi menos pesar e informamos o falecimento do nosso atleta Igor Soares, de acidente de moto. Toda a família esmeraldina está arrasada com a notícia. Igor tinha 16 anos e chegou ao Goiás em janeiro de 2018. Desejamos força e nossos sentimentos aos amigos e familiares do meio da categoria sub-17. Escreveu o clube nas redes sociais. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Lembrando que este é o Jornal André Moreno, um jornal cheio de notícias até o fim. Rita Kadilak diz que entende críticas por ter recebido auxílio emergencial. A atriz afirmou ter ficado com raiva na época, mas agora entende os ataques. Rio. Rita Kadilak falou sobre as críticas que recebeu por ter recebido os 600 reais de auxílio emergencial do governo por conta da pandemia de coronavírus. É um clima em que as pessoas estão nervosas com a pandemia. E estão nervosas porque não sabem o que está acontecendo. Como vai ficar? Hoje eu já levo para esse lado. Antes ficava mais chateada com as coisas que postavam. Disse Rita em entrevista ao canal de Antônio Fontenelle no YouTube. Rita Kadilak não é uma artista que ganha milhões. Trabalha muito, mas não ganha milhões. São uma pessoa normal que rala para caramba para pagar o aluguel, para pagar suas contas em dia. Mas, nestes dias de pandemia em que não estamos trabalhando, fica muito difícil. Afirmou o artista em lives com o Iggy. Na verdade, faltava um pouco de informação. E hoje, a Bélia e o Arito conseguiram fazer com que eu me encontrasse nisso. Olha lá o macaquinho de amor com o blazer que a gente salvou. E uma proposta que ela jamais teria montada, talvez, no bota a roupa dela. Ferdi anunciou a mudança no horário do Fla-Flu na próxima quarta-feira. O primeiro jogo das finais ocorre neste domingo, às 14h da tarde, no Maracanã. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro anunciou uma mudança no horário entre Flamengo e Fluminense, na próxima quarta-feira, quando será conhecido o campeão estadual. O Fla-Flu será disputado às 9h da noite, no Maracanã. A partir até então, estava prevista para acontecer às 9h30 da noite. O primeiro jogo da final do Campeonato Carioca será neste domingo, às 14h da tarde. Comando de canto do Fluminense e transmissão pelo canal oficial Tricolor no YouTube, a Flutv. O clássico decisivo de quarta-feira será permitido no YouTube pela FláTV e pelo SBT. Eu participando deste programa, me trouxe muitas coisas boas que a gente esqueceu atrás. Na coluna da Fábio Oliveira, Mariana Rios perde o bebê. Você foi amado a cada segundo. A atriz sofreu aborto espontâneo. Essa coluna deu com exclusividade que a atriz Mariana Rios estava grávida há alguns dias, mas neste sábado, dia 11, ela usou as redes sociais para revelar que sofreu aborto espontâneo. Meu filho, o seu coração que batia acelerado e forte de repente parou. Você precisou partir e não me sinto no dia de questionar a versão de Deus. Apenas aceito e confio que tudo que acontece é para o nosso bem. Só quem passou por isso é capaz de mensurar a dor que estou sentindo. Você foi muito amado a cada segundo em que aqui esteve e sempre será. Te espero de coração aberto, se desejar voltar, se sentindo preparado. O bebê escreveu Mariana. O bebê é a futura relação ambiental, atriz e cantora com seu noivo empresário, Lucas Calil. Os dois se casariam este ano, mas por conta da Covid-19, adiaram o casamento. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, youtuber Evelyn Hagley, abra as portas de sua casa milionária. Bom, daqui a pouco você vai saber mais detalhes, porque você está acompanhando o jornal André Mourinho. O jornal que é cheio de notícias até o fim. Vamos lá? Youtuber Evelyn Hagley abre as portas de sua casa milionária. A influenciadora diz que pagou o valor de 2,6 milhões de reais pelo imóvel de 600 metros quadrados no recreio. Quando começou sua carreira como youtuber e influenciadora digital, Evelyn Hagley não imaginava um dia morar em uma casa milionária com pouco mais de 600 metros quadrados. Ela que morreu com os pais na Babuna, bairro considerado de risco do futuro do Carioca. Hoje, tem uma casa enorme com muito banheiros, salas de jantar e de estar e áreas de lazer com piscina e churrasqueira. Evelyn e o marido Diego Bigu, Diego Cabral, que atua como empresário da influenciadora, arremataram o imóvel pelo valor de 2,6 milhões de reais. Chorei um desconto, ressalta a blogueira do famoso Bordão É Tudo Vaca. Na entrevista abaixo, ela fala da reforma e do motivo que a fez escolher um imóvel tão grande só para ela, o marido e o filho Lucas, que está prestes a completar um ano no final de agosto. Além disso, a Morena revela que o planejamento para ter o segundo filho já começou e não foge da raia quando perguntada sobre a possibilidade de ter uma conversa com sua ex-amiga e desacerto Bianca Andrade, a Poca Rosa. A Fábio Oliveira... Vamos lá. Fábio Oliveira e Evelyn Hegner. Vamos lá. F.O. Sua família só tem você, seu marido Diego e o filho Lucas. Por que uma casa tão grande para três pessoas? R. Primeiro porque eu quis espaço com meu filho correr e com meu cachorro brincar bastante. O cachorro dela, o Perlanonga. Pensei muito no condomínio também, por causa da área para criança. Eu também gosto de receber muita gente em casa. Agora não, por causa da coerente. Mas antes, para você ter uma ideia, já fiz umas quatro festas aqui e pretendo aumentar a família mais para frente. F.O. Esse mais para frente seria quando? É. Acredito que para o ano que vem, ainda não estou tentando. F.O. E vai passar pelo mesmo tratamento usado na primeira gravidez? É. Eu preciso fazer o tratamento de qualquer forma, porque eu perdi minhas duas pompas. Preciso fazer a fertilização in vitro e congelei meus embriões. Sigo muito confiante que vai dar certo, porque Deus sabe de todas as coisas. Assim como o Lucas veio na hora certa, o segundo também vai vir. Pretendo parar no segundo, porque meu marido é gêmeo, então pode vir dois. Inclusive, ele é gêmeo da cunhada da Evelyn, a Bianca Cabral. Vamos lá. F.O. F.O. Seus vizinhos reclamam das suas festinhas? F.O. 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 Quando você se mudou do apartamento, primeiro vocês foram uma para outra casa antes dessa. O que você fez com a casa antiga? Ah, é, eu vendi. Foi uma seguidora minha que comprou. Eu falei que estava vendendo e ela entrou em contato com a imobiliária e foi visitar. Ela disse que não ia nem tirar os adesivos do banheiro. Muito engraçado. Esses adesivos eram as minhas frases e ela manteve a casa do jeito que estava. Aí eu vendi lá para comprar essa. F.O. Você resolveu tudo da reforma ou pediu ajuda aos universitários? R. Teve uma arquiteta, a Alessandra Angello. Ela que fez o projeto, mas eu mudei um monte de coisa porque eu gosto de adaptar. A minha casa é uma combinação de vários estilos. A única coisa que eu pedi para ela foi que cada cômodo da minha casa pudesse ser um cenário para eu gravar vídeos para o YouTube. Qualquer canto da minha casa dá para usar cenário e gravar. F.O. Olhando para trás e vendo a Evelyn que morava naquele apartamento pequeno, você imaginava que teria tudo o que tem hoje? R. Não imaginava. Eu sempre sonhei muito em morar em um bairro melhor, porque eu morava na Paguna, que é um bairro de risco, mas um bairro melhor poderia ser. Piedade, como eu fui com a piedade, feliz da vida. R. Nunca imaginei conseguir morar no Ecrã e comprar minha casa grande assim. É um sonho mesmo. R. Inclusive, quando eles se casaram, a Evelyn e o Diego, eles compraram a primeira casa, o primeiro apartamento lá na Piedade, mas para abolição. Abolição, a Piedade, mas enfim. Foi lá pelo Minha Casa Minha Vida. Agora, F.O. Agora falando da vida pessoal da Evelyn Hegley. Você se acertou com a boca rosa? F.O. É, a gente nunca teve uma conversa. Ficou no passado. A gente evoluiu muito na vida e acho que faltou um pouco de maturidade nas duas partes na época. Ela era muito irredutível e não queria conversar. Ela também é uma pessoa que não liga muito. Eu acho assim, não faço questão de conversar. E a gente não conversou. E a última pergunta da Fábio Oliveira. Como você mesmo disse, as pessoas evoluem com o pensamento que você tem hoje. Você conversaria com ela para acertar os ponteiros entre vocês? E a última resposta da Evelyn. É, conversaria. Até me encontrei com ela em um evento da Camila Coelho. Comprimentei de boa, porque eu acho que não tem nada a ver virar a cara. Mas eu conversaria sim. Bom, que bom, né? Que bom. Viu, o Evelyn? Olha, eu sou muito seu fã, viu? Assisto muito seus vídeos. E você me parece uma pessoa gente boa, viu? Eu ainda não te conheço pessoalmente. Ainda não cheguei a ter um encontro pessoal com você. Para a gente pode ter um papinho e tal, né, Evelyn? Mas, ó, Evelyn, um super beijo para você. E um abraço no marido, Diego Bigu, e na cunhada, Bianca Cabral, né? E na mãe, né? Do Diego e da Bianca, né? E no... E no fazendo... Vem gostosinho, vem gostosinho, no noquito. Coisa rica. Né? É isso. Um bebê nasceu no Vietnã segurando o tio da mãe. Se é a verdade que um bebê nasceu segurando o dispositivo intrauterino da mãe após o método contraceptivo falhar? A notícia surgiu nas redes sociais e em diversos sites e blogs na primeira semana de julho de 2020 e afirma que médicos de um hospital na cidade de Haiphon, no Vietnã, teriam sido surpreendidos com o nascimento de um bebê que saiu da barriga da mãe segurando o dispositivo intrauterino dela. Juntamente com a notícia, algumas fotos compartilhadas mostram um lindo garotão recém-nascido segurando um tio em uma das mãos. O dispositivo que serve como contraceptivo teria falhado e, por meio a unir, saído nas mãos do bebê no nascimento. Será que essa história é real? Verdade ou mentira? Como já mostramos no Ifarsas, em um caso semelhante a este, ocorrido em abril de 2017, é impossível para um recém-nascido não ser segundo o tio, ou qualquer outro objeto, porque não existe nenhuma forma do tio entrar num saco amniótico. No caso ocorrido em abril de 2017, a mãe do pequeno Dexter, Lacey Reline, disse em entrevista que os médicos sabiam que o tio havia permanecido inútil durante toda a sua gravidez, mas que eles não conseguiram localizar o contraceptivo com os exames no cratal. O dispositivo foi encontrado atrás da placenta e removido durante a cirurgia do parque, sendo colocado na mão de seu bebê como uma brincadeira e, ao mesmo tempo, como um alerta para os riscos de uma possível gravidez com o uso do tio. Ou seja, a cena foi armada como uma zoeira, mas acabou caindo na net e fazendo enorme sucesso. Agora, em julho de 2020, o caso se repetiu, só que desta vez no Vietnã, e o médico colocou o dispositivo na mão do recém-nascido, para então tirar a foto. O fato aconteceu no dia 30 de junho de 2020, no Hospital Internacional Raifon, e a publicação das imagens no perfil do hospital no Facebook, que participou mais de 3 mil comentários. Reflexo de recém-nascido Um dos reflexos que todo recém-nascido deve ter é o de segurar com força o dedão, ou qualquer coisa que quer colocar na sua mão. Chamado de preensão, palmar, este reflexo é mais consistente em bebês primaturos e persiste por cerca de dois meses. Certamente, ao colocar o tio na mão do bebê, esse o agarrou com força, mas não há a menor possibilidade dele ter se desenvolvido no útil segundo ano da parede. Gravidez com o tio é raro, mas acontece. O obstetra Frederico Peret disse em entrevista ao site Y, que é dos associados, que a taxa do tio é de 0,1%, e varia um pouco de acordo com o modelo escolhido. E caso uma gravidez aconteça, a recomendação é retirá-lo desde que o dispositivo esteja acessível ao médico. Se não estiver, a orientação é não mexer, pois há risco de aborto ou de estimular o parto prematuro. Conclusão. As fotos de um bebê, segundo um dia, são reais e foram registradas em uma maternidade no Vietnã no final de junho de 2020. No entanto, o dispositivo foi colocado na mão do garoto pelo pediatra para tirar algumas fotos. Será verdade que Hitler teve um crocodilo de estimação chamado Saturno? Há muito tempo circulando nas redes sociais uma história muito peculiar. Hitler teria tido um crocodilo ou jacaré de estimação chamado Saturno. Numa rápida busca no Facebook, por exemplo, encontramos duas publicações da página Fatos Desconhecidos da tarde de setembro e outubro de 2015, onde foi feita onde foi feita esta afirmação. No fim de maio de 2020, o suposto jacaré, concluído de Hitler, morreu de velhice aos 84 anos no zoológico de Moscou, na Rússia. Sua morte, no entanto, reacendeu a discussão se Saturno teria sido um animal de estimação de Hitler em algum momento da sua vida. assim sendo, fomos atrás dessa história. Descubra a verdade agora, nos Farsas. E dentro do notizado. Verdadeiro ou falso? É falso. Em primeiro lugar, Saturno não era crocodilo, mas um aligato americano. Em segundo lugar, o animal nunca pertenceu a Hitler. Não há nenhuma comprovação de que o ditador alemão o mantivesse em algum espaço particular ou fosse mantido em algum zoológico, como se fosse um animal de sua coleção ou propriedade. Muito pelo contrário. Saturno sempre foi mantido em exposição ao público. Um pouco de história. Saturno nasceu livre no estado norte-americano do Mississippi em 1936, mas foi capturado e levado dos Estados Unidos para a Alemanha, mais precisamente para o Jardim Zoológico de Berlim, ainda naquele ano. Foi a partir daí que surgiu a lenda urbana de que Saturno era o animal de estimação de Adolf Hitler. Acredita-se que essa lenda tenha tido origem num artigo escrito por Boris Akunin, um escritor russo popular por suas histórias de ficção. Ele especulou que o animal poderia ter pertencido a Hitler. E bem, vocês sabem como as pessoas gostam de um conto popular, não é mesmo? Fato é que Saturno, que sempre esteve em exposição ao público e não há nenhum indício ou registro de Hitler como seu proprietário. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Jardim Zoológico de Berlim foi praticamente destruído, mas Saturno milagrosamente sobreviviu aos bombardeios juntamente com alguns outros animais. Ao final da guerra, a área onde o Zoológico de Berlim estava localizado ficou sob a jurisdição da Zona Britânica de Ocupação. Em 1946, soldados britânicos encontraram Saturno e o levavam para Leipzig, então parte da Zona Soviética de Ocupação, onde o animal foi entregue aos soviéticos. Veterinário do Zoológico de Moscou afirmou que o Saturno nunca foi um animal de estimação de Hitler. Em fevereiro de 2017, uma equipe do site Russian Beyond, um braço midiático da agência estatal russa RIA Novosti, entrevistou o herpetólogo Dmitry Vaziliev, veterinário, há 30 anos no Zoológico de Moscou. Dmitry foi enfático ao dizer que Saturno nunca foi o animal de estimação de Hitler, mas, muito provavelmente, ambos se cruzaram em alguma visita de Hitler ao Zoológico de Berlim. A propaganda nazista. Cabe destacar nesse ponto que a propaganda nazista vendia Hitler como um amante dos animais. Ele era constantemente fotografado ao lado de animais, especialmente cães, pastores alemães. Há quem diga também que Hitler costumava visitar o Zoológico de Berlim, mas, de qualquer forma, Saturno nunca pertencia a qualquer coleção particular do ditador. A título de curiosidade, Saturno sobreviveu a vários incidentes ao longo de sua vida, de bombardeios, inundações, até visitantes que atiraram pedras e garrafas de vidro nele. Enfim, ele foi, de fato, um sobrevivente do tempo e da ação humana. As desastrosas publicações da página Fatos Desconhecidos. Para finalizar, as duas publicações da página Fatos Desconhecidos são desastrosas por três motivos. Primeiro, Saturno nunca foi um animal de estimação de Hitler. Segundo, em 2015, Saturno não tinha 85 anos de idade. Terceira, a foto utilizada na publicação de setembro de 2015 não é de Saturno, muito menos de um aligator, mas de um crocodilo americano. A publicação de outubro daquele ano não é de Saturno, embora aparentemente seja um aligator. Conclusão, é falso. Em primeiro lugar, Saturno não é a crocodilo, mas um aligator americano. Em segundo lugar, o animal nunca pertenceu a Hitler. Não há nenhuma comprovação de que o ditador alemão o mantivesse em algum espaço particular ou fosse mantido em algum zoológico, como se fosse um animal de sua propriedade. Muito pelo contrário. E a última do Jornal André Mourinho, Jornal cheio de notícias até o fim, pulou a cerca, né, mané? O dono de uma empresa teve um rolo com a secretária e nisso a secretária engravidou. O homem a mandou para longe e falou que quando nascesse era para mandar uma carta escrita. O pão saiu do forno. Passados uns meses chegou e a mulher do cara entregou a cartinha. Mas não deu outra. O homem teve um infarte. A mulher dele o levou para o hospital e o médico perguntou Mas por que deu um troço nele? É porque chegou uma carta para ele. Mas o que estava escrito? A fornada foi grande. Duas com linguiça e duas sem. E com essa eu vou me embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência o Jornal André Amorim edição de domingo dia 12 de julho de 2020 fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de segunda-feira dia 13 de julho se Deus quiser e os anjos do Senhor permitirem. Tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor dia da vida de vocês abençoados e abençoadas a cobertura angelical com vocês assim é Abba Pai fui Tchau 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 Tchau